Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. E o deputado federal Felipe Barros divulgou em suas redes sociais uma carta na qual critica as investigações sobre o suposto vazamento de dados sigilosos. O parlamentar negou que ele e o presidente Jair Bolsonaro tenham cometido crime ao divulgar informações sobre a apuração da Polícia Federal sobre um ataque hacker às urnas eletrônicas. O documento também traz críticas a Denise Ribeiro, delegada da PF, que investiga o caso e alega que ela teria sido escolhida a dedo pelo ministro relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. Felipe Barros também se defendeu, dizendo que recebeu as informações de forma legal, sendo fornecido pela própria polícia e que compartilhou com todos os parlamentares da Câmara dos Deputados. O deputado foi relator da PEC do Voto Auditável, que visava implementar a comprovação do voto na urna eletrônica de forma impressa. Ele conversa conosco agora ao vivo aqui em Os Pingos nos Is, deputado Felipe Barros. Mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite. Oi, Vitor. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Deputado, então, essa é o grande porém aí da questão. O caso, então, não era sigiloso, é isso? O inquérito que foi divulgado pelo presidente Bolsonaro, pelo senhor, inclusive, em entrevista aqui ao programa, não era sigiloso, é isso, deputado? Não era, Vitor. Vocês vão se lembrar que naquele dia na live, antes de entrar no mérito do inquérito do ataque hacker que ocorreu nos sistemas eleitorais em 2018, eu fiz questão de dizer que havia recebido aquele inquérito de forma legal. E eu trouxe aqui, mais uma vez, todos os documentos. Veja, no dia 16 de junho de 2021, durante, portanto, a minha relatoria na Comissão Especial, nós aprovamos, por unanimidade de todos os membros da Comissão Especial, um pedido ao ministro da Justiça para que nos fornecesse cópias de todos os inquéritos existentes no Brasil todo que apurassem invasão nos sistemas eleitorais. No dia 14 de julho, eu, portanto, aproximadamente um mês depois, no dia 14 de julho, eu reiterei esse pedido diretamente ao superintendente da Polícia Federal, do Distrito Federal, uma vez que a sede do TSE está no Distrito Federal, e, portanto, qualquer inquérito que investigasse invasões aos sistemas do TSE seriam investigados pela superintendência do Distrito Federal. Nesse requerimento, eu sou muito claro, eu digo o seguinte, abre aspas, eu peço o acesso capa a capa aos autos do inquérito 13.61 de 2018 para subsidiar os debates na comissão. Alternativamente, caso o franqueamento de amplo acesso ao teor do inquérito em questão prejudique os andamentos das investigações, requer-se a concessão parcial de cópias, devendo ser excluída a parte de diligências ainda não cumpridas. Ou seja, pedir o inquérito na íntegra, se ocasionasse qualquer prejuízo nas investigações, a parte que não estivesse em sigilo. No dia 23 de julho, portanto, o delegado responde oficialmente, no e-mail da Câmara, com a cópia integral do inquérito. Diz ele, encaminhe a vossa excelência a cópia integral dos autos do inquérito policial 13.61 de 2018. Portanto, tudo obtido de forma regular, através dos pedidos feitos pela Comissão Especial do Voto Impresso. Pergunta agora, deputado, da Cristina Gremel. Oi, deputado, boa noite. Tudo bem, Cris. Tudo bem. Eu queria saber sobre essa delegada da Polícia Federal que investiga agora a questão do suposto vazamento de informações, que agora o senhor está esclarecendo que não houve vazamento algum. Ela não era a delegada, originalmente, que investigava, que estava atrás dessa informação sobre o ataque hacker, né? Na verdade, um outro delegado estava, que foi afastado. Explica para a gente essa história. É. Essa delegada, a doutora Denise, ela foi escolhida a dedo pelo ministro Alexandre de Moraes desde a instauração do inquérito das fake news. Todos esses inquéritos que nós vemos, que ocorrem no Supremo Tribunal Federal e no próprio Tribunal Superior Eleitoral, esses inquéritos que nós temos comentado, o quão absurdo que são, todos eles têm algo em comum. A delegada é sempre a doutora Denise. E, para isso, não foi feito nenhum teste seletivo dentro da Polícia Federal, não se respeitou o critério de distribuição natural dos inquéritos dentro da organização da própria Polícia Federal. Pelo contrário, o ministro Alexandre de Moraes selecionou a dedo uma delegada cuja responsabilidade é investigar crimes ambientais e de patrimônio histórico. Essa é a pasta que é de competência da doutora Denise. resgatou ela dentro da Delegacia de Crimes Ambientais e a trouxe para dentro do Supremo Tribunal Federal para ser uma advogada própria do ministro Alexandre do Supremo Tribunal Federal, o que já é uma ilegalidade por si só. Augusto Nunes. É sobre isso que eu queria falar, deputado. O ministro Alexandre de Moraes, primeiro, impediu que o presidente da República, usando de suas atribuições, nomeasse o chefe da Polícia Federal. Agora ele escolhe uma delegada, a dedo, como o senhor frisou, escolhe uma delegada que vai cuidar de um caso que o interessa diretamente. O que é que pode ser feito para impedir que essa ilegalidade seja mantida? Veja, nós estamos estudando, Augusto, as medidas jurídicas cabíveis para evitar que essa arbitrariedade continue acontecendo. Não se pode, em nenhuma democracia, em nenhuma república, selecionar a dedo as delegadas ou as delegadas que você quer que investigue um caso. Então, nós estamos analisando e dentre as possibilidades estão denúncia na Corregedoria da Polícia Federal, o próprio Ministério Público Federal tem que ser acionado, porque quem faz o controle externo da atividade policial é o Ministério Público, no caso dela, por ser delegada federal, o Ministério Público Federal. Nós estamos estudando a possibilidade de ingressar com representação contra a delegada por abuso de autoridade, porque nesse inquérito específico fica muito claro o abuso que ela comete. O delegado, que era responsável pelo inquérito das invasões de 2018, ele, no seu próprio depoimento, afirma que não havia qualquer sigilo nesse inquérito. Mesmo assim, a delegada diz que há provas de crime cometidos por mim e pelo presidente Bolsonaro, não nos indicia por conta do foro privilegiado, indicia o coronel Cid, ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, o que é um absurdo sem tamanho ela indiciar o ajudante de ordens do presidente e, portanto, nós vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis para que ela seja responsabilizada pelos atos que ela própria tem tomado desde o inquérito das fake news. Guilherme Fiuza. Boa noite, deputado. Fiuza, em que argumentos a delegada se baseia para afirmar que o senhor não poderia ter divulgado ao público o teor desse inquérito? Fiuza, a delegada afirma que no ofício em que eu solicitei o inquérito ao delegado, eu disse que era para subsidiar os debates da Comissão Especial. E ela afirma que, ao fazer a live com o presidente Bolsonaro, eu estaria desviando do objetivo que eu havia mencionado no ofício. Ela simplesmente ignora, propositalmente, que o debate da Comissão Especial é público. Nós discutimos publicamente, transmitido por vídeo, ao vivo, para todo o Brasil, na Comissão Especial do Voto Impresso, o teor do inquérito. Nós debatemos dentro da Comissão Especial para todo o Brasil, tópico por tópico, item por item, e a extensão de todo esse inquérito que, repito, me foi fornecido legalmente, oficialmente, pelo delegado responsável pelo caso. Então, ela ignora, propositalmente, esse fato para tentar incriminar a mim e ao presidente Jair Bolsonaro. José Maria Trindade. Pois é, deputado, eu acompanhei todo esse processo e achei muito estranho essa história da delegada mandar um processo sigiloso para a Câmara. Porque, se fosse uma CPI, uma CPI tem o poder de transferência de sigilo, não é nem abertura de sigilo, mas a transferência. As comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal não têm essa competência de abrir sigilo e nem fazer uma investigação com poderes de judiciário. Ou um juiz tem condições de quebrar sigilo. Então, sim, ou ela foi desavisada e houve mesmo esse debate, eu me lembro, esse projeto, processo, sendo debatido no plenário da CPI. E agora, quer dizer, porque a situação pesa para o presidente Jair Bolsonaro com o inquérito, o senhor, ela disse que os senhores utilizaram a função para obter o documento. Mas isso não é verdade. O senhor não poderia, mesmo se quisesse, quebrar um sigilo de nada. Nem sigilo fiscal, nem telefônico, nem de um processo. Afinal, esse processo era ou não era sigiloso na Polícia Federal. Estou aí levantando a possibilidade de que, por engano, a delegada tenha enviado ao senhor o processo sigiloso, que não poderia fazê-lo. José, o inquérito não era sigiloso. Tanto é que após nós fazermos a live, eu e o presidente Bolsonaro, aí sim, depois da live, foi colocado o sigilo dentro do inquérito. Ou seja, se ele era sigiloso antes, como que ele foi colocado o sigilo depois de nós fazermos a live. Está tudo registrado. Depois da live, declararam o sigilo do procedimento investigatório, do inquérito. Ou seja, de fato, não tinha qualquer sigilo. O próprio delegado responsável pelo caso, em seu depoimento à delegada Denise, ele afirma que não havia sigilo, que não havia qualquer categorização do inquérito como sigiloso dentro dos sistemas da Polícia Federal. Agora, um ponto importante a ser dito é que mesmo que mesmo que houvesse sigilo, o dever de preservação do sigilo é do delegado, do delegado responsável pelo caso. Ele que, segundo o Código de Processo Penal, tem o dever de resguardar o sigilo caso haja dos inquéritos que estão sob sua responsabilidade. Então, estão tentando colocar em mim e no presidente Bolsonaro o crime de violação de dever funcional, como se nós tivéssemos o dever de preservar o sigilo, repito, que não existe, mas caso houvesse sigilo, é que nós que tínhamos o dever de preservação desse sigilo. Errado, equivocado, o dever é do delegado. E outra, eu digo mais, não só não era o meu dever, como eu entendo que é o meu dever como parlamentar ter divulgado o inquérito. Os fatos são gravíssimos. O próprio TSE dentro daquele inquérito afirma que houve invasão, que não se sabe qual que é a extensão dessa invasão e quando o delegado questiona e pede os logs que poderiam responder a esse questionamento, qual o impacto disso e se teve impacto nas eleições, o TSE simplesmente responde que uma empresa terceirizada apagou os logs e o TSE não tinha backup algum. Então, esses são os verdadeiros questionamentos que simplesmente a delegada quer fazer uma cortina de fumaça porque a Polícia Federal e o TSE não conseguiram sequer achar os responsáveis pelas invasões. Deputado, e como nós destacamos aqui na abertura, o senhor foi relator da PEC na Câmara dos Deputados, a PEC que tentava a implementação do voto impresso auditável, ela acabou não sendo aprovada e tudo indica a eleição desse ano então será feita nos mesmos moldes como foram feitas as últimas votações, sem nenhuma mudança no processo, sem nenhuma novidade. O senhor está convencido da segurança do processo eleitoral que será realizado esse ano, deputado? Não. Vitor, quem afirma que o nosso sistema eleitoral é vulnerável e ultrapassado não sou eu, não é o presidente Bolsonaro, é a ciência. A mesma ciência que nós ouvimos tanto falar agora na pandemia. Os especialistas em computação, quem estuda e acompanha o processo eleitoral no nosso país desde a implementação das urnas eletrônicas em 94, afirma categoricamente que o nosso sistema ele é vulnerável, ele pode ser invadido, como já foi invadido, e ele é, acima de tudo, ultrapassado. relembro aqui que apenas o Brasil, Bangladesh e Butão que utilizam as urnas de primeira geração como as nossas. Hoje mesmo o ministro Barroso elogiou as eleições de Portugal, disse nas suas redes sociais que não houve questionamento do resultado, ele só esqueceu de dizer que as eleições em Portugal são feitas com cédula de papel preenchidas a caneta por cada um dos eleitores.